Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus Amaral Hatetem, Parlamento no Orçamento, o montante Rihum Atos Lima, no Parlamento, aprova a atividade de fiscalização, mas o programa de sida selo, no Parlamento, planeia a batida em ida. Presidente do Parlamento, Atolha Hirakne, o jornalista sida e o Parlamento Nacional, segunda-feira, semana-nã. Arão Noé de Jesus Amaral Hatetem, atividade de fiscalização nemoj no darknar importante ida ao Parlamento União, nebe raturona e a Constituição, ato belejarei diretamente, preocupação sida e a base, a necessidade de saúde, educação, no segurança nebe retem implicação no risco do risco de covid-19. Maibê, o montante Orçamento nebe menciona, Arão Noé argumenta, o sangue se executa baseia para o pedido plano no programa cada comissão união, no banheiro ou sangue nela roto, se fila fali para o estado, não ou sangue refere uso durante o tempo covid-19 lá. Lamentação se comunidade sida até te catar, sida nebe que ia ser visu dia, o fulhulan ia ser salário. Mas sida nebe ganzem, por exemplo, condutor, microlet, sida, biis, taxi, sida nebe que lave lá, Não é a causa da criação, não é a causa da penetração, não é a causa da criação. É a preocupação. O governo acelera o processo, não é a ver a população que não tem afetado. Teres. Não é a preocupação de representar o povo. Preocupam a situação. Agora, quando a recuperação econômica, a gente prefere a recuperação econômica depois da crise no Rio. Se a recuperação econômica agora, com a editora de Hélène Humann, a gente não sabe que a recuperação econômica, a gente não sabe que a recuperação econômica. A recuperação econômica, quando a situação é normal, quando a gente for subsídio para o mercado, para não ter mostrado o serviço, para o mercado. Antes dele, o pedido de levantamento extraordinário apresenta a Rússia Governo, consegue aprovar a unanimidade para o montante do orçamento do dólar americano toco atos Rua-Limanulo, o pedido de milhão atos Rua-Limanulo apresenta. O pedido de milhão atos Rua-Limanulo aprova o dólar americano milhão atos Rua-Limanulo para a prevenção do Covid-19 e inclui a recuperação econômica no Rio Atos Lima para o Parlamento Nacional. Além dele, o dólar americano milhão atos Rua-Limanulo aprova o estado. Fatima Pereira, Elyugayo, Jemen.